Irmãos, eu e o Reverendo Bruno nos últimos domingos, na verdade esse é o sétimo domingo, nós temos feito uma série sobre o Espírito Santo e um dos objetivos é a gente aprender sobre uma figura que é muito confusa em decorrência do movimento carismático e a gente quer conhecer como é que nós que somos presbiterianos, que defendemos a fé reformada, como é que nós lidamos com algumas coisas espirituais que em outras igrejas recebe uma ênfase diferente da nossa, como é que nós respondemos a isso, como é que nós cremos acerca do Santo Espírito. Então nesses últimos domingos, o Reverendo Bruno tem exposto vários temas preciosos, eu também participei um pouco e hoje nós vamos lidar com um outro tema que é bastante mal entendido no nosso meio, nós vamos falar sobre batalha espiritual, por isso as canções voltadas para a ideia de nós se nos quisessem devorar, demônios não contados, isto é, a ideia de que existe ataque do inimigo. Essa não é uma expressão bíblica, mas ela resume o conflito que está no âmago da vida cristã, o que eu quero dizer é que batalha espiritual não é uma expressão que aparece na Bíblia, do jeito que a gente costuma falar, mas ela resume o assunto do qual nós vamos tratar nessa noite. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 e eu quero ler versos 10 a 20, mas eu não vou expor todos esses versos, eu vou fazer a exposição desse texto em duas partes, então hoje é só a parte 1 desse tema tão rico e tão necessário nós ouvirmos e aprendermos mais sobre ele. Então nós vamos ler todo o texto que fala da armadura de Deus, versos 10 a 20, mas eu vou expor apenas os primeiros 4 versos, 10 a 13, então eu peço que você ouça a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, sigindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, no nosso meio evangélico, eu diria que existem pessoas que, quando o assunto é batalha espiritual, pensam em Satanás demais. Na década de 90, os crentes velhos aqui vão se lembrar, um movimento chamado Movimento de Batalha Espiritual foi muito influente entre evangélicos no Brasil e a ênfase principal foi a luta da Igreja de Cristo contra Satanás e os seus demônios. E esse movimento influente, ele tinha algumas estratégias de batalha. Eu diria que o ministério principal deles era expulsar demônios e libertar crentes e descrentes da opressão demoníaca em todos os níveis. Então, crentes também precisavam ser libertos. Normalmente, o que era dito não era expulsar demônio, mas era, de alguma maneira, uma espécie de demonização da qual você tinha que ser liberto. Era isso que esse movimento ensinava. E libertar em todos os níveis, espiritual, moral, físico, até geográfico, estrutural e social. Por isso que você tinha que chegar num lugar e orar naquele lugar e lançar ali palavras de poder para quebrar o demônio daquele lugar. Do contrário, aquele lugar não seria abençoado. Aquele lugar não teria nenhum tipo de fruto. Esse movimento, ele anseia pela ação extraordinária de Deus e despreza a sua providência e esquece de que Satanás procura atacar a igreja pela carne e pelo mundo. Isto é, quando a Bíblia fala sobre a nossa carne, quando a Bíblia fala não há meios do mundo, ela está alertando para meios mais comuns pelos quais Satanás atua. Mas, frequentemente, quem pensa em batalha espiritual, não enxerga esses meios naturais. Infelizmente, ele só teme o espetacular. Tanto é que muita gente diz assim, rapaz, eu fiquei sabendo do negócio, diz que Satanás ali, que a pessoa está falando é de alguma coisa espetacular. Isto é, a possessão, alguma coisa assim extraordinária. A ideia é de que todo mal se origina da atuação direta de Satanás ou algum de seus demônios. minimiza a responsabilidade para o nosso pecado, porque tudo é Satanás. É o demônio do vício, é o demônio da ansiedade, é o demônio do olho gordo, é o demônio do não sei o quê, não é? E o próprio valor da disciplina espiritual, para a gente quebrar o poder de hábitos pecaminosos. Quando você traz o mal para dentro de si, então você precisa ser quebrantado e arrepender. Quando o mal é de fora e só está sobre você, basta você expelir esse mal com algum tipo de fórmula mágica e espiritual. Então perceba que o movimento, ele minimizou a necessidade de você usar aqueles instrumentos básicos de disciplina espiritual. Arrependimento, quebrantamento, confissão, admitir a sua própria culpa. Então, existem pessoas que foram e ainda são muito influenciados por esse movimento de batalha espiritual e pensam em Satanás demais. Por outro lado, tem aqueles que enxergam a influência de Satanás e seus demônios de menos. Isto é, não enxergam aquilo que ele de fato tem feito nesse mundo. Por exemplo, nós vivemos um tempo em que ainda há muitas pessoas secularizadas que não creem em forças espirituais. Só creem que eles escolhem na vida, eles fazem o seu destino e eles têm consequências boas ou ruins das suas escolhas. É assim que gente secularizada pensa. Mas é estranho que haja cristãos que parecem seculares práticos. Eles são céticos práticos, isto é, eles agem como se o poderio de Satanás não fosse real. Eles não percebem, por exemplo, que quando um marido quer tentar impedir a sua esposa, um marido incrédulo quer tentar impedir a sua esposa crente de trazer seus filhos à igreja, o inimigo está atuando ali. Na prática, veja como a gente não tem facilidade de enxergar a obra do inimigo. Na prática, quando a gente está encorajando e aconselhando uns aos outros, a gente não consuma pensar que batalha espiritual é um tema necessário de ser abordado. A gente não pensa num aconselhamento de coisas corriqueiras, de problemas comuns que a gente esteja falando de batalha espiritual. Porque a gente enxerga de menos. Então, por isso que a gente precisa de uma perspectiva que é ajustada àquilo que a palavra de Deus nos revela sobre essa batalha espiritual. Sabe, a teologia cristã, ao longo dos séculos, tem falado de três inimigos. Uma espécie de trindade do mal. Eu já mencionei aqui o mundo, a carne e o diabo. Então, eu quero que a gente aprenda a lidar com essa realidade com o fato de que Satanás e os seus capangas usam de meios diversos para semear discórdia, para semear maldade, para semear incredulidade, inclusive no meio do povo de Deus. Então, eu quero que a gente lide com essa realidade a partir de uma perspectiva correta. Então, a gente vai olhar passo a passo aqui e eu vou dizendo para vocês cada parte dessa mensagem o que eu quero destacar. A primeira coisa que eu quero destacar nessa mensagem é que a vida cristã como um todo é uma batalha. A vida cristã como um todo é uma batalha. Veja porquê. Versículo 10. Olha de novo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha como é que o texto começa. Ele começa assim, quanto ao mais. Quanto ao mais é uma maneira de resumir. É como se Paulo estivesse dizendo assim, concluindo, resumindo. Como assim resumindo? Ele parece que está introduzindo um assunto novo? Falando de batalha espiritual? Não, ele não está introduzindo um assunto novo. Quando ele diz, quanto ao mais, ele está dizendo, concluindo, em resumo. É isso que ele quer dizer. Mas aí, em resumo, ele fala de batalha espiritual. Por quê? É porque o texto de batalha espiritual tem a ver com o resto da carta. Na verdade, não é um assunto novo. É o assunto do qual ele está tratando o tempo todo. Veja que interessante o que ele diz na carta aos Efésios. Volta a sua Bíblia em Efésios 1, 21. Olha como ele já tinha introduzido parte dessa temática de principados e potestades. Efésios 1, 21 fala, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isto é, está falando que a vitória de Cristo e a supremacia de Cristo está acima de todo poderio maligno. Ele já introduziu a linguagem de seres espirituais malévolos. Então, quando ele estava falando da vitória de Cristo, ele já falou disso. No capítulo 3, versículo 10, olha o que diz. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Mais uma vez, a linguagem de principados e potestades aparece. E agora, eles têm uma aula sobre o que Deus faz, a sabedoria de Deus ao trabalhar na vida da igreja. Então, a ideia é que o assunto de principados e potestades e de atuação do diabo já está sendo tratada. Vai para o capítulo 4, verso 27. Veja o que está dito. O 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem a ver com ira. O que é que esses textos estão nos ensinando? Que vida cristã tem a ver com batalha. A batalha espiritual é uma luta moral. Não é um conflito angelical. Crente velho que leu este mundo tenebroso entende do que eu estou falando. Tá? Isto é, tem gente que pensa que batalha espiritual assim é um filme de terror, com efeitos especiais. Tem demônio feio, tem anjo, porque o negócio é poderoso. E você está lá no meio, com as arminhas que eu não sei qual é que é. Mas você está lá no meio, para ver se você vai fazer alguma coisa. Perceba, quem pensa em batalha espiritual assim, perde de vista que a batalha espiritual é um sinônimo das lutas da vida cristã. Isto é, é um conflito sobre quem você é. É um conflito sobre quem você serve. A Deus ou a Satanás? A Cristo ou aos demônios? É uma batalha por senhorio. E sabe por que é importantíssimo aprender essa lição? E agora essa aqui é para a gente. É porque, batalha espiritual, ou atuação do maligno, não é apenas aquilo que a gente chamaria de incomum. Ou assustador, como por exemplo, possessão demoníaca. Normalmente é aí que há o maior engano. Tem um texto importante que eu quero que você aprenda algo, que mostra o que é a atuação do inimigo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A gente não vai ler o texto inteiro, mas eu quero que você atente para aquilo que eu vou destacar. Marcos capítulo 5 é aquela história horripilante de um geraseno, possesso de legião de demônios. Jesus chega naquela terra. Esse homem é assustador. Olha o que diz o versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha a força dele. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que cena horrorosa. Mas quando ele vê Jesus de longe, ele se curva, ele adora Jesus. E ele diz em alta voz, que tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja só, o inimigo está falando aqui. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo sai desse homem. E aí Jesus pergunta a ele, qual é o teu nome? E a resposta do homem é ainda mais assustadora. Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Parece que o palco está armado agora, para ver se Jesus vai conseguir derrotar todos esses. Nada disso, não tem nada de palco armado. Olha como é que Jesus o liberta. Bastava ali pelo monte um grande manado de porcos. Aí Jesus diz assim, vocês vão sair. Então manda a gente para os porcos. Tá bom, vai. Pode ir. Olha a disparidade do Senhor com as legiões de demônios. Não é briga parilha. Não tem nada de forças do mal quase vencendo, só no final que o mocinho ganha. Não tem nada disso. E aí, o que acontece depois dessa libertação? O texto fala que os espíritos saíram, os porqueiros fugiram, porque os porcos se afogaram no mar. Mas aí vem uma parte importante, que normalmente a gente não atenta e não conecta com batalha espiritual. O texto vai dizendo assim que, verso 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. O texto não diz que eles ficaram contentes. Eles ficaram com medo. Com medo do poder desse Jesus, que foi maior do que esse cara assustador. E aí, o que acontece como resultado? As pessoas abrem uma igreja, Jesus começa a pregar e cresce o evangelho naquela cidade. Nada disso. Jesus é expulso da cidade. O texto fala que ele foi, rogaram a ele que se retirasse da terra. E sabe o que eu fiz questão de ler trechos dessa passagem? É porque a gente conhece essa história e quando a gente lê essa história, a gente diz assim, é impressionante o poder do maligno sobre aquele homem, né? Eu acho que você não prestou atenção. O poder do maligno não estava só sobre aquele homem. A cidade não acolheu Jesus. O poder do maligno estava sobre todos eles. Mas isso normalmente a gente não presta atenção. A gente só olha para o endemoniado. Percebe? Como a gente foi treinado a enxergar errado? Quando Paulo fala, quanto ao mais, isto é, resumindo, eu vou voltar a falar sobre o que eu estava falando. Ele está falando da vida cristã normal. A vida cristã normal é de batalha. E esses homens que expulsaram Jesus estão debaixo do domínio de Satanás. Mas a gente não enxerga isso. A gente só enxerga o outro lá, o horripilante. Jesus diz que Satanás é pai. Diz assim, quando ele falou com os fariseus. Vosso pai é Satanás. Satanás, significa que ele discipula até quem é religioso, certinho. Ele é o pai da mentira. Ele engana as pessoas e ele faz isso desde a queda. Satanás lidera a vida de pecados. Volta lá para Efésios. Olha o que diz. Efésios capítulo 2. A partir do versículo primeiro. Diz assim. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer que a sua vida de pecado no passado. Estava sendo guiada por Satanás. Mas raramente a gente olha para um incrédulo e diz. Satanás na vida dele. Satanás inclusive procura crentes que estão fragilizados para devorá-los. Pedro falou isso. Ele é como leão que ruge em derredor. Tentando abocanhar alguém que esteja fragilizado. Então perceba. O que eu estou dizendo nessa primeira parte. É que a vida cristã é uma batalha. Não pense em batalha espiritual só como aquelas cenas de filme. Você precisa ter uma visão mais esclarecida das escrituras. Tudo que Paulo trabalhou antes. Inclusive como é que marido trata a mulher. Como é que a mulher deve tratar marido. Como é que pais tratam filhos e filhos obedecem os seus pais. Como é que servo e senhor devem se relacionar. Tudo faz parte da batalha. Tudo faz parte da batalha. Não é só quando tem aquele evento chocante. Tudo faz parte da batalha. Paulo não deixou de falar disso. Mas ele não quer que você olhe para isso assustado. Como quem diz. Meu Deus. Então o foco tem que ser Satanás. Não. Não é isso. Veja que o verso. Voltando no texto do capítulo 6. O verso 10. Fala assim. Quanto ao mais. Sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. O foco não é Satanás. A gente tem que prestar atenção nele. Inclusive sobre a sua possível influência. Assim como outras coisas influenciam a nossa vida. Às vezes problemas físicos. Às vezes nossa história pessoal. Às vezes a nossa experiência de sofrimentos. Tudo influencia. Mas o foco aqui não é Satanás. É Cristo. Porque ele fala da força do seu poder. Aquele que tem. Que é nova criatura. Ele desfruta de uma proteção contra esse inimigo. Satanás já não tem mais autoridade sobre nós. É por isso que João fala assim. Aquele que é nascido de Deus. O maligno não lhe toca. Ele não tem mais autoridade. Domínio sobre os cristãos. Nós somos libertos das garras do inimigo. A gente não precisa temer o poder do inimigo contra nós. Afinal de contas o próprio João ensinou. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Então. Nessa primeira parte. Eu não estou falando de Satanás. Para você ficar enxergando Satanás em tudo. Mas eu quero que você enxergue tudo como parte da batalha. O foco é Cristo. E a força do seu poder. Mas se esse é o foco. É porque nós precisamos da força de Cristo. Na nossa vida constantemente marcada por batalhas. Segunda coisa que o texto nos ensina. É que essa batalha é enganosa. Essa batalha é enganosa. O verso 11. Primeira parte diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Depois o 12 vai dizer. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. E aí a primeira parte do 13 diz. Portanto tomai toda a armadura de Deus. O que esses trechos que eu li nos ensinam? Primeiro. É que a gente erroneamente ataca as pessoas. Quando na verdade as pessoas com quem nós convivemos. Não são os nossos inimigos. No sentido último da palavra. Isto é. Os nossos inimigos em última instância. Não são de carne e sangue. É isso que o verso 12 ensina. E sim com aqueles que se utilizam. De instrumentos do mal. Sabe. Os ímpios são utilizados por Satanás e não sabem. Porque Satanás é mentiroso. E eles não percebem essas realidades espirituais por trás do mundo material. Mas eu quero que você enxergue que. Não é só quando você está cativo do inimigo. Que você pode ser usado pelo inimigo. Eu falei que a batalha é enganosa. Como é que ela é enganosa? É porque. Quando você diz. É verdade pastor. É verdade. Realmente. Os ímpios estão sendo usados por Satanás. Talvez você perca de vista. Que Jesus Cristo surpreendeu a Pedro. Quando ele chegou para Jesus. E aparentemente bem intencionados. Jesus. Para com essa conversa de ir para a cruz. E Jesus diz para o seu discípulo. Arreda Satanás. O que Jesus está dizendo? Que Pedro era possesso? Coisa nenhuma. Está querendo dizer. Você joga no time contrário. Você é alguém sendo usado pelo inimigo. Para me tentar. Então. A gente precisa ter um pouquinho mais de noção. De ciência. De como essa batalha é enganosa. Para aqueles de vocês treinados. A enxergar. Forças espirituais aqui e acolá. Há uma boa possibilidade. De você ser um Pedro. Levando pessoas. A tentação. E não percebendo que com isso. Você é instrumento. Do inimigo. A gente precisa. Estar atento a isso. Se o conselho. Que eu dou para alguém. Se o encorajamento. Que eu trago para alguém. Não reflete. A palavra de Deus. Eu falo em nome de Satanás. Eu acabo fazendo. Um desserviço. É isso que acontece. Na história de Pedro. Quando ele conversa com Jesus. Então a batalha é mais enganosa. Do que a gente pensa. Porque eu não estou falando só de gente descrente. Estou falando de gente crente. Estilo Pedrão. Também. Fala bobagem. E isso. É chamado por Jesus. De. Operação semelhante a de Satanás. Mas ela é enganosa. Num outro aspecto. A batalha é enganosa. Porque. Eu acho que às vezes a gente tem a impressão. Que a armadura de Deus. É uma coisa assim. Especial. Que vem. Que nem a armadura do homem de ferro. Ele aperta alguma coisa. Vem. Aí cobre ele. Ele agora está pronto para a batalha. Os meninos entenderam agora. Homem de ferro. Como se a armadura de Deus. Fosse um negócio que viesse de fora. Eu acho que esse é um engano também. Porque tem muito crente que acha que precisa ir atrás dela. Quando. Paulo está dizendo no verso 11. Revesti-vos. Revesti-vos é uma linguagem de vida cristã. Volta a sua Bíblia no capítulo 4. Versos 22 a 24. No sentido de quanto ao trato passado. Vos despojeis do velho homem. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Criado segundo Deus. Em justiça e retidão. Procedentes da verdade. Esse novo homem. Já foi criado. Então. Revestir-se da armadura de Deus. No verso 13 fala. Tomai a toda a armadura de Deus. Não é achar uma coisa que a gente não tenha. Não é alguma coisa que a gente não recebeu de Jesus. Ou como se estivesse disponível agora. Para a minha oração de destravar. A armadura de Deus ela virá sobre mim. Não é isso. Presta atenção nos utensílios dessa armadura. Fala de um. Volta lá em Efésios 6. Fala de um. Cinto. Da verdade. Verdade já é sua. Fala de uma couraça da justiça. Você já recebeu a justiça de Cristo. Fala do Evangelho da paz. Você já tem paz. Justificados pois mediante a fé. Temos paz com Deus. Fala do escudo da fé. Você não tem fé? Fala do capacete da salvação. Você não é salvo? Fala da palavra do Espírito. Fala da palavra do Espírito. Que é a palavra. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Você tem a palavra. Percebe? Ele não está citando coisas que você não tenha. Ele não está citando coisas novas. Ele está mostrando aquilo a qual você já tem acesso. Então ele só pede para você usufruir do que você já tem. Então entenda. Quando fala da armadura de Deus. É porque ele quer que a gente use de armas que não sejam fora da escritura. Mas aquelas que a gente já conhece da escritura. O que seriam armas extra bíblicas pastor? Pode ser alguma coisa do misticismo evangélico. De quebrar maldição. Ou qualquer coisa do tipo que eu já falei aqui. Mas pode ser muitas vezes armas do secularismo. Em que pessoas trazem estratégias psicologizadas para você tratar do seu problema. Não são armas bíblicas. Tome a armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. É isso que o texto está falando. Aproveite o que você já tem. Em outras palavras. Seja aquilo para o qual você foi feito nova criatura. Use dessas coisas. Agora perceba. Porque a maioria de nós tem a impressão quando ele está lutando. De que ele precisa ter acesso a essa armadura do homem de ferro. Cara, tem que ter essa arma. Como é que esse negócio aí? Como é que eu faço isso pastor? Dá a dica aí. É abacadabra. O que é que eu falo para vir assim? Que palavra. Que toque mágico que eu faço. Como se você não tivesse. Olha como a batalha é enganosa. Como se fossem coisas quais você não tivesse acesso. Você já tem. Para vergonha sua e minha. Nosso fracasso na batalha. Não é porque falta arma. É porque você esquece o que você se tornou em Jesus Cristo. É por isso. Eu falei que a batalha é enganosa. Ela enganou inclusive você. A achar que você precisa de outras coisas. Além daquilo que você já tem. Ela enganou você. Então nós precisamos acordar para aquilo que a escritura nos ensina. E o terceiro e último ponto. É que esse texto nos ensina que a nossa postura nessa batalha é uma postura de resistência. Resistência. Verso 11. Segunda parte diz. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13. A segunda parte diz assim. Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. Perceba. É resistir. É ficar firme. Essa é a sua postura. Isto é. Antes do que atacar. Você é alguém em posição de defesa. Antes do que atacar. Você está em posição de defesa. Inclusive fala que quem está atacando. É Satanás. Que arma ciladas. Não está falando para a gente armar a armadilha de Jesus. E pegar uns demôniozinhos. Não fala isso. Não fala nada disso. Ele está falando sobre Satanás atacando. Mas nós nos protegendo disso. Como uma firme resistência. Nos evangelhos Satanás é representado como um inimigo vencido. E é por isso que os demônios são expulsos. Eu li o texto de Marcos 5 com vocês. Porque não nos atormente. Ele já se dá como derrotado. Ele pede para ir para os porcos. Porque ele não tem vez com Jesus. Então. Eles não negociam em pé de igualdade. Eles suplicam. Se possível. Manda para o porco. Eles imploram. Tamanho a sua diferença. Tamanho a diferença entre eles. Jesus quando fala que ele veio a este mundo. E o valente. Que é um sinônimo de Satanás. Foi amarrado. É para que ele saqueasse. Esse reino inimigo. Esse império das trevas. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a obra de Cristo Jesus. Porque as pessoas são arrancadas da morte para a vida. Elas estão lá cativas de Satanás. E de repente Jesus vai lá e arranca essa pessoa de lá. Não tem nada que segure o poder dele. Nada. Ele veio e venceu. A escritura fala que ele expôs principados e potestades ao desprezo. Triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2. João 12. Jesus fala. Está na hora de ser julgado príncipe deste mundo. E ele diz que isso vai acontecer quando ele for levantado da terra. Uma referência à crucificação. Ele julgou o príncipe deste mundo. Isto é. A vitória já aconteceu. Então queridos. O que eu quero ensinar aqui. É que a gente precisa se opor à ideia de que a igreja deve se colocar no ataque. Aprendendo as táticas de batalha espiritual para derrubar as fortalezas do diabo. Então quando eu falei de movimento de batalha espiritual. Que foi muito influente no passado. E ainda tem seus efeitos hoje. É porque falava-se de mapear espiritualmente. Saber qual o demônio de cada lugar. Oração de guerra. Confissão positiva. Afinal de contas as palavras têm poder. Você já ouviu essa né? As palavras têm poder. Antes a gente deve nos lembrar que a armadura de Deus é composta mais de armas de defesa do que de ataque. Veja. Couraça. Escudo. Capacete. Sandália. É para proteger. Você não pega a sandália e joga nos outros. Não é arma de ataque. Entende? Elas são de proteção. A única arma de ataque é a espada. Então observe aqui que batalha espiritual é essencialmente resistência. Fique firme. Resistir. Inclusive Tiago vai dizer a mesma coisa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é amarrai o diabo e vencerá sobre ele. Pelo contrário. Observe que Paulo não expulsou o mensageiro de Satanás que estava lhe humilhando. Reverendo. Bruno leu esse texto aqui com vocês. Um mensageiro de Satanás. O espinho na carne. Ele não expulsou esse mensageiro de Satanás. Pelo contrário. Ele suplicou o Senhor. O que ele ouviu? Um não. Não. Minha graça te basta. Vai ficar. Porque não é assim que você luta a batalha espiritual. Inclusive em um outro texto surpreendente. Em 1ª Tessalonicenses. Ele diz que ele quer pregar o Evangelho num lugar. E Satanás o impediu. O que ele faz? Amarra Satanás. Não. Manda Timóteo no lugar. O que ele quer dizer é. Tiveram circunstâncias que me impediram. Foi Satanás. Mas ele não vai barrar o avanço do Evangelho. Enviou um outro servo. Você percebe? Então queridos. Quero que você aprenda. Que. Essa noção. De que a gente está no ataque. Não é só coisa de igreja carismática. Isso entra também. No nosso osso. Parece que a gente também absorveu isso. Não é verdade que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Você não está lá para vencer o inimigo. Em Apocalipse 13. Olha o que diz em Apocalipse 13. A besta do mar pelejou contra os santos e os venceu. Os santos morreram por causa da besta. Não teve vitória. Não diz que essa vitória é final. Mas eles morrem debaixo da atuação da besta. Você percebe como está tudo invertido? Então não é verdade que a postura de ataque pregada entre os evangélicos seja verdadeira. Até porque falar que nosso general é Cristo dá a impressão que Jesus é o maestro. Que só rege. E a gente é que toca a música. Toca a guerra e vence tudo. Não é verdade. Não é assim. O único guerreiro da história bíblica é Jesus Cristo. É ele que invade terreno conquistado pelo inimigo. Amarra o valente e saqueia de lá. Percebe? Então nós somos o que pastor nessa história toda? Nós somos apenas embaixadores em terreno inimigo. Você é chamado de embaixador? Porque embaixador é aquele que está em um ambiente de outra nação. Não é a sua casa. Mas você está representando o reino da luz. E ali você tem que brilhar a luz em nome do nosso chefe de estado. Esse é o seu papel. Você não é guerreiro. Você é embaixador. Nosso ataque não é feito de orações poderosas. Nosso louvor não é arma de vitória. Você já cantou essa também. Na Bíblia louvor não é arma de vitória. Não tem nada a ver com isso. Nosso único ataque é diplomático e pacífico. Quando a palavra de Deus é pregada, nós somos instrumentos para que haja um rasgar do coração sem nenhum ato de violência. A palavra do Espírito perfura até discernir o nosso coração dividindo alma e espírito juntas e medulas, pensamentos e propósitos. É isso que você faz como um diplomata do reino da luz. queridos, eu quero que você desperte para a realidade da guerra. E eu estou falando de batalha espiritual e essa é a minha primeira mensagem apenas, mas para que a gente acorde para as maneiras como nós fomos enganados. E eu quero terminar mostrando que o que a gente tem que fazer então em contraposição, pastor? Além de aprender as coisas corretamente, biblicamente, você precisa estar alerta para o fato de que você está em guerra. Eu acho que isso aqui é um pouco difícil para alguns de nós entendermos, porque o nosso país nunca experimentou isso. Pelo menos não na nossa geração. Então a gente não sabe o que é acordar de madrugada com sirene porque estão bombardeando a nossa cidade. Você consegue entender o que isso gera em quem está na guerra? Você consegue perceber? O espírito de vigilância. Quando Paulo fala dessa batalha no final da epístola aos Efésios, ele quer que os seus sentidos sejam aguçados, que você fique alerta, passe a vigiar, porque a batalha é real. Mas para que você não saia daqui com medo, eu quero te lembrar mais uma coisa preciosa do Evangelho. Efésios é uma carta sobre a igreja, sobre o corpo. Isso significa que a batalha nunca é combatida sozinho. Não é só você e Satanás. Você faz parte de um corpo que batalha junto. É por isso que Paulo fala no plural aqui. E se dirige à igreja como um todo. Não a indivíduos isoladamente. É por isso que você precisa participar na vida de outros e outros na sua vida. Quando a gente está falando sobre as lutas que nós enfrentamos, nós estamos falando de batalha espiritual e nós precisamos uns dos outros. Você não foi feito para ser Rambo. Os mais velhos aqui vão entender. Os mais novos nem sabem quem é. Você não vence sozinho o exército. Entendeu, Rafael? A gente luta junto. A gente luta junto. Eu e você e essa tropa aqui. A gente luta junto. Uns com os outros. Na vida uns dos outros. Porque a gente está ciente da batalha. Está ciente da atuação do inimigo. Mas nós fomos encorajados a ficar firmes na força do seu poder. Então, eu queria que você orasse agora. Orasse pela vida da sua família. Pela vida da sua igreja. Talvez porque uma das razões pelas quais você precisa orar é que a batalha não está muito evidente, talvez. Você prestou atenção só no filme de terror. Não prestou atenção nas coisas aparentemente corriqueiras que fazem parte da batalha. Isso é ruim. Nossa teologia fez mal para a gente. Fez muito mal. E está na hora de a gente acordar para o que é essa batalha. E rogar que o Senhor Deus nos faça alertas. Suplicantes do seu poder. Que tomemos essa armadura que ele nos deu. Para que resistamos como parte do povo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui carentes de aprendizado, carentes de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Batalha espiritual é um assunto que já foi alvo de tanta confusão no nosso meio, Senhor. Já tem tanta gente que semeou entendimento equivocado. Nós precisamos aprender corretamente. Tua palavra corrige nossa percepção equivocada da batalha. Então o que nós precisamos nessa noite é que o Senhor deu humildade para a gente reconhecer que a gente teve falta de percepção por muito tempo. Nós oramos aqui para que o nosso coração não se ensoberbeça. Diácono Filipe nos conduziu nessa oração. Então atende essa oração que foi feita. Não permita que haja soberba que a gente reconheça que os membros da igreja presbiteriana do Parque das Nações reconheçam que por muito tempo andaram enganados com respeito à batalha e precisam ser despertados pela verdade e acordados para a vitória de Cristo que já é real. Não é final, mas já é real. E de como isso deve influenciar a nossa percepção. Abre os nossos olhos, Senhor. Disponha o nosso coração. Quebranta-nos e faz-nos depender do Senhor certos de que o Teu reino já é vitorioso. E nós como diplomatas, como embaixadores, estamos apenas sendo porta-vozes da vitória do guerreiro que é Cristo. Ó Deus bendito, abençoa o Teu povo. Faz-nos firmes naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.